Muito bem, então, esse exercício 1 da CAF diz que eles conseguiram transmitir eletricidade sem usar cabos ou fios. Foi acendida uma lâmpada de 60 watts localizadas a 2 metros de distância da fonte de energia. O sistema funcionou utilizando duas bobinas de cobre, uma na fonte de energia e outra no aparelho eletrônico, no caso a lâmpada. Para que essa transmissão fosse possível, criou-se ao redor das bobinas. Bom, ao redor de uma bobina percorrida por corrente elétrica, o que você cria? Um campo magnético. Então, campo magnético. Podia cair essa de novo, né? A2. A produção de energia elétrica está ligada ao fenômeno da indução eletromagnética. O fenômeno da indução em uma bobina ocorre quando submete-se um campo de indução magnética constante. Não, 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 não. O campo tem que ser variável. Provoca-se uma variação no fluxo magnético no interior da bobina. Aí sim. Falou em indução magnética, falou em indução eletromagnética. Tem que aparecer, piscando no cérebro, variação de fluxo. É a variação de fluxo que produz a corrente induzida ou a diferença de potencial. Então, vamos limpar aqui e vamos para as próximas. PUC. Um fio longo e reto é posicionado no mesmo plano de uma espira retangular, como mostra o esquema a seguir. Uma corrente I percorre o condutor no sentido indicado. Nessas circunstâncias, a corrente induzida será... Bom, para ter corrente induzida, o que a gente sabe? O fluxo tem que variar. Então, letra A. No sentido anti-horário, se a corrente I for constante e a distância entre a espira e o fio for constantemente diminuída. O que acontece nessa questão aqui? Tu vai ter que ir fazendo testes um por um aqui para ver o que acontece. Claro que a letra E está fácil. Nula, se a corrente for constante e a distância entre a espira e o fio for mantida constante. Por que a letra I só pode ser a resposta? Por quê? Se a corrente for constante e a distância for constante, tu não vai ter variação de fluxo. O que é fluxo magnético? Fluxo magnético é o campo vezes a área vezes o seno. Se tu mantém a corrente que passa no fio constante, o que essa corrente está produzindo nessa espira? Um campo. Como é que se calcula o campo produzido pela corrente num fio? É a constante Mo vezes a corrente, dividido por 2π vezes a distância que o fio está separado do ponto. Se a corrente é constante e a distância é constante, tu não tem variação no campo. Sem variar o campo, não varia o fluxo. Então a corrente vai ser nula. Quer dizer que todas as outras letras aqui, se tu tentar fazer, que seria um bom treino, vão dar erradas. Então só pode ser aí. Senão o exercício teria duas respostas. Vamos ver a 4 aqui. Na figura abaixo é representado um trilho condutor ABCD, onde desliza uma barra condutora XY para a direita com uma velocidade V. Tal montagem está imersa num campo B perpendicular ao plano do papel, que não se conhece o sentido. Então isso aqui é um campo e a gente não sabe se esse campo está entrando ou está saindo. Mas é importante ver que o campo é perpendicular ao plano. Se o campo é perpendicular ao plano, tu tem duas opções. Ou ele entra ou ele sai. Verdadeira e falsa. O fluxo magnético através do circuito está aumentando. Cara, olha o que está acontecendo aqui. Essa parte móvel determina que um circuito elétrico, uma espira. Conforme a velocidade é para a direita, o que está acontecendo com a área desse retângulo? A área desse retângulo está aumentando. O que é fluxo? Fluxo é campo vezes a área vezes o seno. Nesse exercício, a área aumenta, porque essa barra está andando para a direita. Se a área aumenta, o fluxo aumenta. Então, o fluxo magnético está aumentando. Verdadeiro. O sentido do campo magnético externo B está saindo do papel. Bom, agora aqui entra o esquema aquele que a gente vai ter que fazer o seguinte. Já diz que a corrente induzida aqui é uma corrente no sentido anti-horário. Certo? E eu já sei que como essa barra está andando para a direita, o fluxo está aumentando. Então, olha só. Faz o desenho da espira. Faz o desenho da espira. Desenha o ímã em cima. Aqueles quatro desenhos da lei de Lenz. O que eu já sei? Que o fluxo está aumentando. Se o fluxo está aumentando, significa que o ímã está descendo. Então, eu já sei que o ímã se aproxima. Só que o ímã pode se aproximar com esse lado sendo norte ou com esse lado sendo sul. A corrente nessa espira é uma corrente no sentido anti-horário. Quando que a corrente na espira é anti-horária? Quando ali é colocado um polo norte. Aqui está sendo colocado um polo norte para que a corrente seja no sentido anti-horário. Cara, se o ímã está descendo e a espira está colocando em cima dela um polo norte, significa então que isso aqui é um polo norte. O polo norte do ímã está se aproximando da espira. Se o norte se aproxima da espira, o fluxo magnético está saindo do ímã e está entrando na espira. Então, essa espira está submetida a um fluxo que está entrando nela. Então, nesse caso aqui, o B está entrando na espira. Porque é como se tivesse um ímã com o lado norte apontado para a espira. Legal esse exercício. Então, o sentido está saindo do papel. Não está saindo, está entrando. É falsa. O sentido do campo criado pela corrente induzida está saindo do papel. Opa, essa é verdadeira. Por quê? Olha o pé garratão. O sentido do campo criado pela corrente induzida. O que é isso? É o campo criado na espira. Porque aonde está a corrente induzida? A corrente induzida está na espira. O que a gente sabe pela lei de Lenz? Que a espira é do contra. Se essa espira está submetida a um campo que está entrando, ela vai criar dentro dela um campo que está saindo para ser do contra. Então, é verdadeira. O campo criado pela corrente induzida tende a diminuir o fluxo magnético através do circuito X, B, C, Y. O campo criado pela espira é contrário ao campo que ela está dentro. Então, como os campos são opostos, o fluxo magnético tende a ser diminuído por esse campo. Então, é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Canadá. A número 5, também da CAF, diz que O exame de tomografia de ressonância magnética nuclear, ou apenas ressonância magnética, consiste em aplicar em um paciente submetido a um campo magnético intenso, ondas com frequências iguais a dos núcleos dos tecidos do corpo que se quer examinar. Tais tecidos absorvem a energia em função da quantidade de água no tecido. Em relação a essas informações, a respeito do campo magnético, analise as afirmações. A unidade do campo magnético no SI é o Tesla. Legal, verdade. Que também pode ser expresso em Weber por metro quadrado. Tu vê como essas questões da CAF são chatas, o cara tem que saber todas as formas. O que é Weber? Weber é uma unidade de fluxo, né? Fluxo magnético é o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. O fluxo magnético é medido em Weber. O campo é medido em Tesla. E a área é medida em metro quadrado. Então, Weber é Tesla vezes metro quadrado. O cosseno do ângulo não tem unidade. Se eu isolo o Tesla nessa fórmula, Tesla é Weber sobre metro quadrado. Então, o Tesla pode ser expresso como Weber por metro quadrado. Número 1, correto. Número 2. Não é recomendado o exame a pacientes com marca passo, pois o campo magnético atua sobre correntes elétricas, podendo danificar o mesmo. Claro. O marca passo é um aparelho eletrônico. A variação no campo vai criar corrente que pode interferir no funcionamento do marca passo. Equipamentos ortopédicos, como pinos metálicos, podem causar distorção nas imagens, pois afetam o campo magnético principal. Claro. O que vai acontecer nesses pinos metálicos aqui? Indução de corrente. A indução de corrente vai criar um campo magnético que vai alterar o campo principal. Então, todas estão certas. Por isso que quem faz ressonância magnética tem que ter cuidado com os aparelhos que tem no corpo. Se já tem um pino, se já tem alguma coisa, complica. E agora vamos para a 6, que era da URGS desse ano. Deixa eu só limpar aqui. Questão 6. O trabalhador carregando uma esquadria metálica de resistência elétrica R, então isso aqui é uma esquadria, sobe com velocidade de módulo constante uma escada colocada abaixo de um fio conduzindo corrente. A situação está esquematizada abaixo. O que vai acontecer aqui, então? O cara está com uma espina na mão, uma esquadria metálica, uma espina, ele está subindo a escada, então ele está se aproximando do fio. O fio conduz corrente, o que esse fio cria aqui? Um campo magnético. Se ele começa a se aproximar do fio, nessa corrente aqui vai surgir, nessa espira aqui vai surgir uma corrente induzida. O que a lei de Lenz diz? Que a espira é do contra. Se tu tende a aproximar a espira do fio, o campo magnético na espira vai criar uma força oposta a essa aproximação. Então, conforme ele tenta levar a espira para cima, vai surgir uma força magnética se opondo ao movimento da espira pela lei de Lenz, pela lei da conservação de energia. Então, como a esquadria tem aos pares lados paralelos, a força resultante exercida pelo fio é nula. Nada a ver. Nada a ver. Letra B. Visto que o fio não atravessa a esquadria, a lei de Ampere afirma que não existe corrente na esquadria. Nada a ver. Letra C. A medida que sobe a escada, o trabalhador sente a esquadria ficar mais leve. Cara, se o trabalhador sentisse a esquadria ficar mais leve, a força magnética não seria para baixo, a força magnética seria para cima, seria a favor do movimento. Está errada? A medida que sobe a escada, o trabalhador sente a espira ficar mais pesada. Resultado da força de repulsão estabelecida entre a corrente elétrica no fio e a corrente elétrica induzida, conforme explicado pela lei de Faraday Lenz. Olha que bonitinha essa letra D. É tudo certinho, tudo no seu lugar, tudo chique. E agora a questão de Santa Maria de 14. Depois as outras já estão no livro do extensivo, está no site do ex. A tecnologia das grandes usinas depende das extensas linhas de transmissão. As linhas de transmissão usualmente transportam energia elétrica em alta tensão. Por isso que é torre de alta tensão. Alta tensão. O transformador é um dispositivo que permite transformar baixa tensão e alta corrente em alta tensão e baixa corrente. Para que os transformadores elevam a tensão? Eles elevam a tensão para baixar a corrente e diminuir a perda. No transformador, o fluxo magnético associado ao campo criado pela corrente gera uma corrente no secundário. No transformador, o fluxo magnético associado ao campo pela corrente alternada. O transformador só funciona se a corrente for alternada. Não pode ser corrente contínua. Então é alta, alta, baixa e alternada. Alta, alta, baixa e alternada. Alta, alta, baixa e alternada. Dinamarca. A partir daqui, pessoal, as outras já estão lá no site do extensivo. Valeu, um abraço, bom estudo. Vamos lá que está acabando.